A gente começa o programa de hoje na zona rural do município de Bom Jesus, no sul do Piauí, que hoje detém o título de capital do agronegócio dos cerrados piauienses. Para conhecer a fazenda Nossa Senhora de Fátima, que tem o trabalho focado na produção de soja. Acompanhe na reportagem de Ziane Gonçalves. A 630 quilômetros de Teresina, a cidade de Bom Jesus, localizada ao sul do Piauí, tem hoje uma população de, em média, 25 mil habitantes. E a cidade de Bom Jesus também é conhecida como a capital do agronegócio. E tudo começou lá no início da década de 90, quando vários fazendeiros e produtores do sul do país chegaram para ocupar aqui as terras piauienses, produzindo soja e milho. Hoje, o município lidera uma das maiores exportações do país. A gente viu isso aqui e admirou muito, mas não acreditava que ia ser assim, né? E até nós sempre falávamos, né? Como é que tinha essa terra parada aqui que o pessoal não tinha descoberto ainda, né? E nós tivemos a graça de Deus de vir e começar desde o começo, escolher o lugar melhor que temos no meio aqui da comunidade, no centro, né? Em cima do asfalto. Muito bom, nós estamos muito contentes. O menino mesmo, o mais velho, ficou louco. Quando ele chegou aqui, ele disse, olha, não vou mais embora daqui, não. E vocês sabem, né? Que deu uns anos de seca no começo, tudo, né? A gente até veio com uma ajudinha da sogra, né? Pra, assim, no começo, né? Mas depois foi superando, superando e, né? Sempre crescendo, né? Comprando mais um pedacinho, comprando outro pedacinho e melhorando, né? As terras estão ficando cada vez melhor, né? Nós estamos tentando corrigir, né? Aos poucos, né? Não é... É muito caro a correção de solo, né? E, então, nós estamos corrigindo aos poucos e a gente nota que o resultado é certo, é bom, né? Segundo os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a região do Mato Piba, que envolve o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é responsável por produzir mais de 15 milhões de toneladas de soja, o que representa quase 12% de toda a produção nacional. E o estado do Piauí tem se consolidado como uma fronteira agrícola nacional. O Piauí, com certeza, pelas condições favoráveis apresentadas, além do crescimento na produtividade, a gente espera continuar crescendo com essa área e a gente chegar aos números bem maiores nos próximos anos. A produção agrícola piauiense da lavoura temporária e permanente gerou o valor de mais de 6 bilhões de reais em 2020. A soja é o principal produto agrícola do estado. No ano de 2020, ela foi responsável por mais da metade de todo o valor obtido com produtos na agricultura do estado. Com uma produção de 41,2% superior ao registrado em 2019, isso se deu por conta de fatores climáticos, que foram desfavoráveis à produção agrícola piauiense em 2019. Essas condições também são levadas em consideração quando é pensada a estrutura de uma propriedade que produz soja, como é, por exemplo, o caso da fazenda Nossa Senhora de Fátima, que tem 4 mil hectares de terra irrigados. A ideia da fazenda foi produção de sementes, né? Era para ser uma sementeira, foi implantado os pivôs. Só que devido à altitude, que é de 350 a 450 metros de altitude, é um pouco mais, dificulta um pouco mais para a produção de semente, né? Então, consegue produzir, mas a gente está começando hoje a diversificar com pecuária e grãos, né? A soja precisa de um clima úmido para favorecer a sua produção. Em momentos de mais seca, a planta se desenvolve com menor força. A produção sempre foi um pouco abaixo devido às chuvas, né? A gente tem o veranico. Quando acontece um veranico, no período das chuvas, a planta sofre muito devido ao calor aqui, né? Ela, então, ela tem que transpirar bastante, ela tem que manter a temperatura dela baixa. Em vez dela produzir, ela tenta sobreviver, no caso, né? Seria mais ou menos isso. Então, tende a baixar um pouco a produção, né? E essa propriedade específica, que é um negócio da família Pietá, vindo do sul do estado e também do Paraguai, é uma propriedade localizada no município de Redenção do Gurgueia, em uma área um pouco desfavorável em relação ao clima, por não estar geograficamente em uma altitude elevada. Mas, ainda assim, teve uma produção considerável de soja na última colheita. Teve um talhão que foi colhido 80 sacos já, né? A nossa próxima estimativa agora é de 60 a 70 sacos por etária de soja, né? Milho já foi colhido 120 sacos, mais ou menos. Por outro lado, a disposição das terras piauienses para a produção do grão é algo que chama a atenção de quem vem produzir aqui. E a terra plana, né? Não tem curva de nível, que nem lá costuma fazer conservação de solo, porque a terra é ladeira, né? Daí dá erosão, né? E aqui não precisa nada disso, né? Fácil de trabalhar, fácil de... Fácil de correr. A máquina sempre trabalha cheia, né? Não tem quase manobra, né? E um fator importante na hora da produção é justamente a preparação deste solo. Depois de corrigida, a terra produz muito mais. A fazenda é pioneira na região, né? Tem outras fazendas começando a instalar o pivô, mas ainda tudo muito novo. Não se tem muitas informações. A gente está aprendendo com a região. O manejo, adubação, calcário, gessos, totalmente diferente o manejo, né? De outras regiões, por exemplo, do sul, né? Os grãos produzidos aqui são exportados para diversas partes do mundo. Em 10 anos, a área com plantio de soja expandiu 120% no Piauí. E com o aumento na produção nacional, o estado avançou de 15º para 14º na posição de produção agrícola, dentre as demais unidades da federação. E cada divulgação sobre o potencial do nosso estado é bem-vindo. O jovem produtor e engenheiro agrônomo Elvis Pietá tem um canal no YouTube mostrando quantas riquezas o estado tem gerado nos últimos anos. A nossa ideia é divulgar o sul do Piauí, né? Com comédia e não só o sul do Piauí, mas a agricultura. E tirar aquela imagem de que o sul do Piauí aqui é seco, tem povo passando fome. Existe, lógico que existe, mas existe a riqueza e tem muito mais do que pobreza, né? E o Piauí vem mostrando isso e a gente está querendo divulgar mais ainda o sul do Piauí, né? Com o canal e comédia. E realmente a produção no sul do Piauí impressiona. De acordo com os últimos dados do IBGE, apenas 10 municípios ao sul foram responsáveis por mais de 3 quartos do valor total obtido no estado.